Me dá foto dos dois, por gentileza. Perci, quando eu te digo, não vai atrás de foto da internet, porque o que parece ser não é, Percival. O que parece ser não é, e aí não sei o que pode ser. Mas o que parece é que é um casal simpático, ela muito bonita, risonha, alegre. Ela, 31 anos, jovem de tudo. O Luiz Fernando, 41. Ciumento de tudo, olha o que ele foi capaz de fazer com essa mulher. Dez anos de relacionamento. Só que os momentos de tranquilidade se resumiam às fotografias. Fora das redes sociais, no dia a dia do casamento, Cristina sofria nas mãos de Luiz. A rotina de violência, desta vez, terminou na maca de um hospital. Meu ex-marido entrou dentro de casa e me deu facadas. Para a senhora conversar com a sua filha lá naquela cama de hospital, é difícil? É muito difícil ver uma menina linda como ela era, vaidosa. É super, assim, não vou falar assim, como que eu não tenho nem palavra para dizer. Vaidosa demais, estava ali para ajudar todo mundo. Sempre estendia a mão. Sempre estendia a mão. Uma grande mãe. Grande mãe também. Tinha, sim, as falhas dela, porque todos nós, seres humanos, temos a nossa falha. Mesmo que se fosse a pior mãe do mundo, ele não teria o direito de fazer o que ele fez com ela. A moça de sorriso fácil era vítima de todo tipo de agressão física e tortura psicológica. A mãe se desespera ao saber que agora a filha ainda luta pela vida. Ele queria matar a minha filha. Os médicos falaram que a minha filha é um milagre e eu creio que a minha filha é um milagre de Deus. É a sua filha caçula? É a minha filha caçula. O que ela representa para a senhora? O que ela representa para mim? É um pedaço de mim, né? O relacionamento de Cristina e Luiz chegou ao fim há três meses, mas as ameaças dele nunca pararam. Eu descubro onde você está e penduro a sua cabeça e a dele numa bandeja. Você pode ter certeza disso. A melhor amiga conta que Luiz acreditava que a ex-mulher vivia um outro romance que na realidade nunca existiu. Um comportamento possessivo. Tudo que eu quero, gente, é que esse monstro, que esse rato esteja preso. Pelo amor de Deus, quem vê ele, eu denuncia. Ajuda, pelo amor de Deus, gente, não passa o que eu estou passando. A vítima e o agressor passaram o dia juntos. Eles estavam separados, só que a Cris marcou o encontro para que Luiz pudesse ver o filho do casal. Por segurança, foi em um parque da cidade e a Cris chamou vários primos, que foram testemunhas das demonstrações de ciúme do Luiz durante o encontro. O que ninguém poderia imaginar é que naquele mesmo dia, ele invadiria a casa da vítima para atacar. A Cris estava sentada exatamente aqui quando foi surpreendida de costas pelo primeiro golpe de faca. O que que movia esse sentimento de ódio desse homem, na sua opinião? Eu acho que era um momento, ele tinha posse sobre ela. Ela não podia respirar. Ela não podia vir nem na minha casa, nem na casa da irmã dele, da irmã dela. Tudo que ele teria que fazer teria sido do lado dele. Cristina foi socorrida às pressas e os médicos ainda não confirmam quais serão as sequelas dos dez golpes de faca. Outra pessoa foi ferida ao tentar defendê-la, mas foram cortes superficiais. Como ela me explicou ontem, ele entrou por trás, pelos fundos, ela estava agachada fumando na varandinha dela. Foi a hora que ele deu a primeira facada, eu acho que se eu não me engano foi no rapaz, no William, depois pegou ela. Quem que é esse William? O William, se eu não me engano, é o primo dela. Que estava junto? Sim. Daí ele deu o primeiro no William e pegou ela. Daí ela saiu correndo, gritando socorro. Daí foi que, se eu não me engano, o vizinho de baixo ajudou ela e socorreu ela para a UPA. Da UPA ela foi transferida para o HGI. Dona Adina deixou o trabalho para se dedicar apenas à recuperação da filha caçula. E manipulava? Muito. Ameaçava? Bastante. E até a senhora foi vítima de ameaças? Sim. O que ele disse? Há dois anos atrás ele falou para ela, se não conseguisse pegar ela e fazer algo com ela, que ele faria comigo. Para ela sentir na pele de alguma coisa, de alguma forma ela ia ter que sentir na pele. Ele era capaz de tudo? Sim. O primo estava no parque com Cristina Luiz horas antes do ataque e estranhou o comportamento dele como ex-marido. Então, no parque que ela marcou apenas para ele ver o filho, ele já deu demonstrações de que estava com ciúme? Estava. Estava bastante com ciúme, sim. Entendeu? Porque ele estava sentado lá com a gente e estava cochichando no ouvido dela, mas não deu para ouvir o que era. E depois ele parecia vigiar de longe. Vigiar de longe. Aí ele falou que ia ir no banheiro, aí eu acabei indo atrás dele e acabei não achando ele. Entendeu? E a Cris disse que ele poderia estar escondido. Escondido. Escondido, vigiando ela de longe. A Cris se mudou para cá há cerca de um mês. Não teve tempo nem de arrumar direito a casa. Comprou apenas o básico necessário. Nem os armários da cozinha foram instalados. É que na separação, a Cris saiu apenas com a roupa do corpo e os dois filhos. E dias depois, conseguiu resgatar as roupas das crianças. Não foi o Luiz que permitiu. É que o proprietário da casa fez uma cópia da chave e a Cris foi até lá para pegar as roupas. Só que as roupas dela, o Luiz já tinha dado um fim por ciúme. Aqui na casa, ela dividiu o quarto com as duas crianças. Dormiam na mesma cama por proteção. A Cris dizia que assim se sentia mais segura. Sabia exatamente do que o ex-companheiro era capaz. O endereço aqui era mantido em sigilo. Por isso, ninguém entende como o Luiz descobriu e veio até aqui para atacar a ex-companheira. Para você, é uma dor imensa enfrentar esse pesadelo. Sim, porque do jeito que eu vi ela no hospital, não desejo para a mulher nenhuma e para nenhuma pessoa. A situação é crítica. Ele atacou para matar. Com certeza, porque tem uma facada aqui no pescoço que a médica estava explicando ontem, que poderia ter afetado a coluna dela, que ela poderia até ficar em cadeira de rodas. Depois da separação, três meses atrás, a Cristina correu aqui para casa do compadre para pedir ajuda, proteção. É que durante a briga com o Luiz, ele deu dez minutos para a Cristina sumir da frente dele. A Cris pegou apenas os dois filhos e saiu com a roupa do corpo. Correu até aqui porque era o local mais próximo da casa dela. A Cris tinha medo de seguir até a casa da mãe e ser atacada no caminho. Chegou aqui completamente desesperada com os dois filhos. Apenas um é filho do Luiz, o outro é de um relacionamento anterior. A Nara, que é a comadre, recebeu aqui a Cris completamente desnorteada. Sim, ela estava nervosa, falou que eles tinham brigado e que eles tinham dado dez minutos para ela pegar tudo que ela tinha na casa e sair da casa. Ela pegou os filhos dela e veio... Era tudo que ela tinha, os dois filhos. Tudo que ela tinha, os dois filhos. Veio aqui para a minha casa ao tempo de ela chamar um Uber, um carro para ir para a casa da mãe dela. Porque a Pell, esperando o ônibus, ela tinha medo de ser atacada. Dele seguir ela. O que ninguém poderia imaginar é que o Luiz descobriu que a Cris estava aqui. Ele chegou de que jeito aqui? Quando eu cheguei aqui na porta, ele já estava abrindo o portão e já descendo, xingando ela. Quando chegou aqui, ele começou a discutir, começou a falar para ela que ia tomar o menino, pegou o menino no colo, o filho dele, o Dudu. Eu peguei o menino, falei para ele, me dá o menino, me dá o menino, você não vai levar o menino daqui. Tomei o menino do colo dele, coloquei ele para dentro de casa. Foi onde ele tentou agredir ela e a gente se entrou no meio. Eu falei que na minha casa ele não ia bater nela e em nenhum momento ele ia colocar a mão nela. Aí ele pegou, saiu gritando, xingando ela de todos os contos enormes que não é necessário falar. E falou que ia se vingar dela, que se com ele ela não ficasse, não ia ficar com ninguém. Isso há três meses, quando eles se separaram. O que ninguém poderia imaginar é que o Luiz iria esperar tanto tempo para cumprir as ameaças que fez exatamente aqui nessa escada, enquanto ia embora, depois de tentar levar o filho. O que a Cris não permitiu. Os filhos de Cristina têm 14, 12 e 4 anos. Apenas o mais novo também é filho de Luiz. Esse outro primo chegou a separar uma briga do casal. No meio da rua eu que tirei ela de cima dele, né? Porque senão ele ia matar mesmo, ele foi para bater nela mesma. E quando vocês questionavam ela sobre a separação, porque daquele jeito não dava, o que ela dizia? Assim, é aquilo que a gente fala, ela sempre queria separar, só que a pessoa vive naquela pressão, né? Com medo de se separar, entendeu? Dos filhos sofrerem. Dos filhos sofrerem. E dele fazer alguma maldade, né? Como ele chegou a fazer, né? A gente esperou, esperou. Olha o que aconteceu. Depois de atacar esse companheiro, o Luiz conseguiu fugir do flagrante. Só que os amigos da vítima desconfiam que ele ainda permanece aqui no bairro. O mesmo onde morou com a Cris durante cerca de 10 anos. Daniel, ele pode inclusive estar em casa agora. Sim, no momento ele pode estar em casa, porque já pulou, já quando veio uma viatura para ela buscar a roupa dela, ele pulou pelos fundos e o dono da casa falou que nós não podíamos entrar. Para tentar chegar de surpresa aqui, Daniel, por gentileza, é esse portão cinza aqui, é a mesma casa onde o Luiz morou durante muito tempo com a Cris. E foi aqui que aconteceu aquela briga, cerca de três meses, quando eles se separaram finalmente. É lá embaixo, né? A gente não tem muito contato. Tem outras casas aqui. Vamos ver se algum vizinho atende a gente. Ó, são várias casas nesse corredor, só que nenhum vizinho apareceu. Parece que está todo mundo com medo. Sim, exatamente. Deve estar todos com medo, que já deve estar sabendo do que ele fez, é capaz de fazer também. E principalmente que ele é um cara perigoso. Exatamente, muito perigoso. Outras vezes vocês já tentaram convencê-la a se separar, ela acabava que não conseguia. Sim, já falamos para ele já várias vezes, já que não dá certo entre vocês dois, vai cada um para o seu canto, fica em paz. Se for casa de ver seu filho, você vai para a justiça, pede para ver seu filho. E não fica brigando, agredindo, nem fazendo nada de ruim com ela, porque ela não merece isso. Ela é uma boa mãe, uma boa mulher. Um tempo depois, o vizinho aparece. O Luiz é inquilino ali embaixo, né? Sim. Onde que ele foi parar, o senhor sabe? Onde que ele foi parar? Passar a mínima ideia. Já faz quantos dias que o senhor não vê? Foi no sábado que eu vi ele. Depois de quase matar a ex-mulher? Aí eu não sei. Eles brigavam muito enquanto moravam juntos aí? Pai, a única coisa que eu sei é que eu cuido da minha vida, da minha esposa e dos meus filhos, só isso. Mas é seu vizinho aqui, o senhor não escutava? Não, eu nunca vi, eu nunca vi, entendeu? Só isso que eu cuido. E ele parecia ser um cara perigoso assim? Rapaz, hoje em dia eu não sei quem é perigoso e quem não é. Luiz Fernando vai responder por tentativa de feminicídio, lesão corporal e violência doméstica. Ele é procurado pela polícia. Esse monstro preso, ele vai chegar em outra mulher porque ele tem boa aparência, ele tem boa lábia. Ele vai chegar em outras pessoas. Ele vai fazer esse mesmo monstro que ele fez com a minha filha e ele vai fazer com outras pessoas. Mas eu quero que a justiça seja feita e se esse é o primeiro método para a gente poder colocar ele na cadeia, que assim seja. Vocês não vão ter medo desse cara? Não, nunca tive e não vai ser agora, não é a primeira vez que a gente defende dele, ela dele, né? Então... A Cris, lá no hospital, precisa de vocês, da voz de vocês. Sim, com certeza. Justiça, eu quero que ele vá preso, por favor. Pois é, se vocês tiverem qualquer informação que possam ajudar a polícia, por favor, comuniquem na delegacia mais próxima ou pelo Disque Denúncia.